Olá, meu nome é Sidney Neitsky, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac e professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, lembrando que eu estou com a versão aqui em inglês, mas é a mesma coisa se você estiver em português, a posição que eu estou mostrando para vocês aqui das guias, das ferramentas, e eu até prefiro o inglês porque geralmente as ferramentas, quando eles lançam elas vêm em inglês, depois são traduzidas no Brasil aqui em português, mas se você estiver em português aqui é até mais fácil para você, mas não tem nenhuma diferença, ok? Só para explicar de novo, então. Olha só, o que a gente vai fazer agora? Numeração de página. Para numeração de página é muito simples, tá? Numeração de página é o seguinte, nós temos aqui a capa, aí nós temos na próxima página aqui um sumário, a gente vai aprender a fazer esse sumário automaticamente, tá? Você pode fazer usando a tabulação que nós já vimos, mas ele tem como ser feito sozinho automaticamente. E a partir então da apresentação? Pela lógica nos trabalhos, né, que você faz, a numeração de página começaria a partir daqui e já com o número 3, correto? Correto. Eu não posso começar, digamos, 1 aqui em diante. O que o pessoal geralmente faz, eles fazem separado, né? Fazem num documento a capa, num outro documento, por exemplo, a introdução, a introdução não, o índice, né, o sumário, que são itens que não vai numeração de página, ok? E aí deixam, por exemplo, um documento inteiro só para o desenvolvimento, né, que é onde vai, então, a numeração de página. Você pode fazer isso? Pode, até porque o pessoal gosta por conta das margens, que são diferentes, né, se você for respeitar, por exemplo, a metodologia científica. Mas se você quiser deixar no mesmo documento, como está aqui também, é muito simples, tá? É muito fácil numeração de página. Nós vamos aqui na guia Inserir, ok? E aqui nós temos, ó, numeração de página, Page Numbers. Então aqui eu escolho se eu quero ela no topo, né, na parte de cima, e se eu quero ela à esquerda, centralizado à direita. Se eu quero ela, por exemplo, na base, né, embaixo, no bottom of page, na parte inferior, aqui também no canto esquerdo, centralizado à direita, ou se eu quero, por exemplo, aqui mais no centro, né, já com também com efeito aqui, uma bolinha verde, com número dentro, uma setinha, ok? Então, geralmente, o padrão aqui, você pode escolher depois aqui, mas o padrão aqui que eu vou mostrar para você é o que geralmente é usado aqui no Word, ok? Eu vou pegar aqui a numeração à direita. Então, veja que ele abriu o recurso de cabeçalho e rodapé, conforme nós já vimos aí numa aula, inclusive, já até já habilitou uma tabulação aqui em cima, né, e a numeração da página sempre vai ficar aqui, ó, alinhada à direita, né, Right Tab, e sempre no limite da nossa margem. Se eu mandar fechar aqui, ó, todas as páginas têm numeração, então, pela lógica, se essa aqui é a primeira página, ó, aqui embaixo, ó, página 1, ela contém a numeração número 1, página 2, numeração número 2, assim por diante. Só que, professor, o senhor acabou de falar, o senhor, você, né, dos meus 20 e poucos anos, olha só, então, aqui, ó, acabei de falar que nas primeiras páginas não vai número de página, perfeito, não vai mesmo. Então, o que é que a gente faz? É muito simples, por exemplo, a partir da página 2, eu não quero que tenha numeração de página, tá, não quero. Então, eu venho aqui, assim, na página 2, e aqui na nossa guia layout, eu tenho aqui, ó, e vou inserir uma quebra, aqui, ó, essa quebra aqui, tá, que a gente chama, essa quebra aqui, que a gente chama de próxima página, ou seja, ó, então, pode ver que ele tá diferente, né, a página anterior com relação à próxima página. Então, o que que diz aqui? Ele vai inserir uma quebra na sessão e iniciar uma nova sessão na próxima página seguinte, ou seja, ó, o que que ele fez? Então, ele dividiu, é como se daqui pra cima fosse um outro documento e daqui pra baixo fosse um outro documento. Então, são dois documentos diferentes dentro do mesmo documento, tá, em tese, né, é lógico que é só um documento, mas, em tese, então, eu separei. Então, o que que eu faço agora? Vou dar dois cliques aqui, ó, nesse número 3, que é a minha página 13, ele abriu o cabeçalho rodapé, e agora, eu preciso, pessoal, fazer o seguinte, ó, eu preciso vir aqui, assim, aqui na minha guia design, que está aberto, eu preciso desabilitar isso aqui, ó, vincular ao anterior, link to previous, tá, beleza. Então, ele desvinculou o anterior, ou seja, ele não está mais vinculado, então, realmente está separado. E agora, então, eu posso vir aqui, assim, apagar a página 2, apagar a página 1, que até já foi embora, tá, e aí está, ó, perfeito, posso fechar. Então, aqui, ó, capa sem numeração, sumário sem numeração, e a partir daqui. O que, ok, tá, só isso. Então, vejam que é um processo bem simples, né. O que alguns, o que alguns alunos fazem quando chegam nas aulas de Office, do aula de Microsoft Office, há 21 anos, tá, do Microsoft Word, o que o pessoal faz é aqui, ó, tá, diferente na primeira página, ou seja, a primeira página não vai ter, se você marcar isso aqui, mas a página 2 já vai ter. Aí vai começar a partir da 2 em diante, tá, como assim, professor, não entendi. Eu vou explicar para você. Eu vou apagar isso aqui. Então, se eu vier aqui, assim, ó, na página 1, e mandar, então, inserir número de página, tá, ó, aqui, de novo, à direita, se eu colocar isso aqui, ó, ó, veja que a página 1 não tem. Então, digamos, não tem, mas a página 2 já vai ter. Ele já começa na 2. É diferente daquele processo que a gente fez a recém, tá. Aquele processo lá, digamos, pode começar lá da página 10, e eliminar todas as páginas anteriores. Aqui não, aqui é só a primeira, tá. Então, esses são os recursos mais utilizados dentro aqui da numeração de páginas. Nós também temos aqui diferenças das páginas, né, aqui, ó, diferentes em páginas pares e ímparas. Se você habilitar isso aqui, deixa eu tirar aqui, ó, digamos que começou na página 1. E eu habilitei isso aqui, então vai ter página 1, aí na página 2 não vai ter, aí vai ter a página... Ah, eu quebrei aqui a numeração de página. E aqui eu tenho dois documentos separados, tá. Mas deixa eu voltar aqui tudo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Listo. Ok, pessoal. Então aqui, ó, eu voltei um pouquinho no Ctrl Z para poder desfazer aqui, para a gente poder começar de novo, porque eu tinha... Eu havia separado os documentos, tá. Então, uma forma aqui rápida para você entender, então aqui na guia Inserir, Numeração de Página, tá, então digamos que é à direita. Uma das formas mais comuns, então, como nós vimos a recém, isso aqui, onde nós podemos, então, tirar da primeira página, ele começa da segunda em diante. Ou aqui, ó, diferente em páginas pares e páginas ímpares. Se eu comecei na página 1, então ele vai pular a página 2, vai para a página 3, vai pular a página 4, vai mostrar a página 5. Então, digamos assim, besteira, né. Não tem porquê você fazer isso. Ok? O modo mais usado dos cliques aqui, ó, deixa eu desabilitar isso aqui. O modo mais utilizado, realmente, é isso aqui, ó. Então, você vem aqui, a partir daqui eu não quero numeração de página. Página 2 eu não quero. Então, eu venho aqui no Layout, vamos inserir uma quebra para a próxima página. Ok? Eu venho aqui, abro, e eu mando tirar esse link to previews, ou seja, vincular ao anterior. Então, ele separou os dois documentos, esse documento das duas páginas de cima, e agora, nas páginas de cima, eu posso tirar a numeração de página. Aí, ficou correto, né, que é o modo mais utilizado. Então, aqui nós não temos, e a partir do desenvolvimento, realmente, eu tenho, então, a numeração de página, que, nesse caso, começa com o número 3. Poderia começar com o número 5, 7, 8, enfim, de onde você quiser. Sem contar que você pode selecionar, colocar o tamanho da letra, a cor da letra, fazer o que você quiser. Colocar ali o que você quiser. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Pratiquem bastante. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.